e olha que ele olha aquele velho ali olha aquele velho meu olho dali ó a mano eu vou dar um tiro na cara esse velho aí velho que nem eu fui na Gwen3 mandando mensagem aqui velho que tem mandando mensagem eu moro mano tudo da gravação aqui mano tem mandando mensagem na moral ó o peixe aqui mano pronto pronto vamos lá é jogo do velho aqui né vem começar aqui o jogo do velho canta fora é um jogo antigo já né jogo de celular você pode ver que nem muito gráfico aí né porque o celular né velho seu foda irmão então vamos lá mano a câmera ó que isso cara o louco meu pé mano meu pé também né ó meu Deus meu Deus não faz nem barulho não velho você é louco velho eu juro que travou mano eu posso entrar sensibilidade não sensibilidade tá boa mano assim caraca o velho tá aqui mano velho mano velho tá aqui velho e aí teu beleza como vai e mano eu espero que eu tô tentando mais cuidar pra juntar nas coisas mano que isso aqui é igual a Gwen ó e não tá bom e aí pressione aquele tio de atravessa porta Ai, que é mais na moral O barulho que eu faço quando eu abrir o bagulho é palhaçada, viu Oxê Ai, mano, porra, velho Na moral, mano Esse é um cara morto, esse é um cara morto, relaxa Olha só o tiozinho morto aí, ó, é o Coringa, ó E aí, Coringa Essa chave aqui, tio, tá moral, tá maluco Olha essa, porra Vai, mano, abre a porta Um laser Ô, vou logo avisando, né, não vou zerar essa, não vou zerar esse aqui não, hein Não vou zerar aqui nem Mais de dois milhões de reais, mano Ô, galera, eu tô preso, mas sai daqui Nossa, esse jogo aqui é maravilhoso, viu Peraí, peraí Ô, filha da mãe, ô, filha da mãe, ô, ai, caramba, para, para Irmão, olha como é que eu fico escondido no bagulho Não, jogo de qualidade, né Olha isso Fala pra mim que isso aqui não tá 4K Ô, louco Ô, louco Será que o velho vai me ver aqui, mano? Nossa, eu tô todo bugadaço aqui, velho Mano, tá bem bando no armário aqui Mano, olha minha situação, velho Irmão, o que que é isso? Caraca Olha, perguntei, eu vou fazer o que? Não pode, mas aqui embaixo que eu vou ver aqui Meu Deus, mano, eu não vou testar esse show aqui não, velho Não vou zerar não Não, quero que você vai tomar bem no meu do seu buraco Não vou testar esse aqui não Meu Deus do céu, mano, tem muita coisa, mano Os armários é tudo bugado ainda por cima Fecha a puta, hein, mano Ah, mano, na moral, olha esse jogo, velho Caraca, essa foto aqui Ô, louco Irmão, você não viu nada, você não sabe de nada Caraca, mas aquele velho ali é muito, é muito humano Olha aquele velho Na moral, ele é pior que aguente, tio O cara é cego Passa aqui, né Aí, tio, pode vir, irmão Eu vou te estourar no meio, hein Tem um fito bem gostoso Cara, que ele viu mesmo, ó Nossa, tio usando travessou a porta Olha a carinha dele, ó Olha a carinha dele, ó Ei Olha essa porra, mano Abre a porta, tio Na moral Ó, galera, na moral Abre a porta aqui é uma dificuldade, irmão Que vocês não estão ligados Olha o cara coloca a mão Nossa, que estoura, hein, galera Que eu tomei, hein Nossa Na moral, esse jogo aqui Não, o jogo do chueque lá O joguinho da floresta Nossa Foi o melhor que esse aqui, tá Esse aqui eu não esperava mais, viu Eu acho que se após esse hambúrguer na minha cara Assim, pulasse Eu tomaria um susto com certeza Mano, na moral Que? O jogo aqui é que nem, tipo, uma cópia da Gwen, tá ligado Só que, em vez de ser a velha, é um vô O da Gwen é bem melhor, tá Inclusive Isso aqui, tipo Parece que foi feito da preguiça Nossa, o levador, mano Nem aguenta o levador na cara dela Ai Ai, que isso, mano Nossa, eu também não tô apelando a cabecinha Caraca, tio Apesar desse tapa aí, mano Você é louco Quase, quase que arrancou minha cabeça, mano E aí, tio, pode contar, não pode estourar no meio Vou estourar no meio, hein Tá pra eu, moleque Explodiu o bagulho, doidão Mano, olha a mesa, velho Essa mesa aqui Toda tronfa Coloca na porta, hein, mano Olha, moleque Essa mesa é toda bugada Ela muda de tamanho, ela, ó Vai, tá vendo? Olha, essa mesa aqui é toda Ai, fecha a porta Ai Desculpa de que Vai no carro e vem aqui, mano Confia na calma Caraca, mas, ô, na moral Mano Nossa, todo bugado Nem fala que eu tô aqui, cara Sabe de nada Sabe de nada Como é que eu vou sair daqui agora? Olá, meu querido Me chamo lá na Creole Nossa, olha a cara dessa velha, mano Tá louco, mano Essa velha aí, mano Imagina ter uma voz assim, né, velho Até me diz, mano É matar essa velha É matar essa velha, mano Senhor Senhor Bom dia Bom dia Olha a carinha dele, ó Olha a carinha dele 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 Senhor, você tá bem, hein, senhor? Vai falar comigo, senhor? Senhor, você começa com ele pra falar, mano Pô, mano, não tem que ter medo, não, mano Será que, senhor? Esse pauzudo aí, mano Você é louco Cabe de vassoura, mano Senhor Bom dia Senhor, você tá bem, senhor? Senhor, eu também não, senhor Senhor Como é que eu vou Senhor Senhor, eu vou É, galera, acho que eu buguei o joguinho, hein, mano Mas, tipo, o jogo já é todo bugado mesmo, né Ai Cara, eu posso tomar um tapa assim Quotas vezes, velho Só posso saber, assim Vem dizer aqui embaixo, aqui, vai Eu tô agachado, eu tô em pé Ah, mano, eu tô em pé Parece que eu tô agachado, mano E tem outro dia aqui De uma criança Aqui é o carro, né O que que tem ali, será, mano Onde o velho tava Sou da picoda no bagulho Eu não tenho nada Mano, eu tinha um lugar assim nesse jogo aqui Que só eu peguei uma vez, velho Que Tu caiu num lugar, mano Muito louco Porta, abre, porta Porta, abre, porta A pergunta é O que eu tenho que fazer E o que eu não tenho que fazer Caraca, tio Tu coxa, tio Tu corre, mano Caraca, tio Tu corre, hein Tio Tio Nossa O tiozinho corre, hein, mano O tiozinho correndo, ó Caraca, mano Aquela maldita porta não abre, velho Vai tomar no Ai Ai Tá muito perto 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 Calma, tio Calma, tio Calma, tio Que isso, tio Calma, mano Tá muito perto tu, velho Filha da mãe Vai nessa porta Caraca, tio Tá que vem lá Ai 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 Ai